Diego Coelho acaba de confirmar aí após os últimos treinos do Corinthians para o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense que Cazares sim está relacionado para a partida de amanhã provavelmente deve começar a partida no banco porque ele veio fazer toda a preparação física todo o treinamento e o técnico Diego Coelho disse que após uma conversa com o Cazares ele disse ele quer muito jogar, ele quer muito fazer isso e o que vem acontecendo pelas últimas entrevistas pelo que a gente vem vendo aí do Cazares ele quer muito jogar, quer estar muito no jogo, quer participar, quer renovar a sua imagem trazer uma nova imagem e assim crescer junto ao Corinthians que não tem lugar melhor para ele se renovar, para ele se transformar em um novo jogador para voltar ao bom futebol dele do que no nosso Coringão lembrando que amanhã o Corinthians joga contra o Atlético Goianiense essa partida é válida pela primeira rodada do campeonato brasileiro é um jogo atrasado porque não ocorreu na primeira rodada pelo fato do Corinthians estar disputando a final do campeonato paulista com o Palmeiras então o jogo foi adiado para a data de amanhã e confirmando a informação aí, mas antes de eu acabar de dar a confirmação se inscreve no canal e deixe seu like aí para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Corinthians eu vou trazer muitas informações, notícias e além de vídeos exclusivos de jogos e gols do Corinthians aqui tudo aqui no nosso canal ao longo do tempo mas está tudo certo, Casalhos vai para a partida, não sabemos se vai para o banco ou para o titular provavelmente deve começar no banco e no segundo tempo entra, faz o gol e dá a vitória para o nosso Corinthians então galera, até mais, vou trazer mais informações e breve qualquer novidade só se acessar no meu canal aqui que você vai estar ligado em tudo valeu, até a próxima, é nóis, vai Corinthians! valeu, 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 valeu